Opa, aqui Bebiano, pra algum recado do telespectador, dá tempo? Puxa lá pra gente então. Boa tarde e uma boa semana abençoada na Doce Paz de Jesus. Estou ligado no Balanço Geral com o apresentador Nicometes Felício. Nota mil! Penha! Me abandona não, Penha! Nico, Jesus está voltando. Esses acontecimentos são sinal da volta de Jesus. O jornalista Fantônia disse certíssimo, devemos estar preparados. Devemos estar preparados. Jesus vai voltar num piscar de olhos. Estejamos atentos. Pai contra filhos e vice-versa. Está em Lucas 12, 52, 53. Um abraço a todos os telespectadores e para vocês, equipe do BG. Falou tudo, Penha! Tamo junto! Próxima! A ele aí, ó. Olá, Nico! Boa tarde! Eu sou o Marciano do Baibon Jardim e Patinga. Hoje é aniversário do Geilson. Meu amigo, Deus parabéns pra ele. Alô, Geilson! Parabéns, meu irmão! Deus te abençoe! Receba aí um abraço da equipe em nome do Marciano. Esse é fera! Próxima! Boa tarde, Nico! Sou a Rosângela, do Baixo Santa Terezinha. Estamos ligadinhos em você. Você nota mil! Rosângela Gomes, beijo pra você e pra todos no Santa Terezinha. Próxima! Olha o Tim aí, ó. Conheço ele de longe, ó. Fazendo aquela caretinha quando tá fazendo os sonsinho de baixo. Olha lá a carinha dele. É quando ele tá curtindo o som, olha lá como é que ele faz. Fala comigo, Nico! Tudo bom, meu amigo? Aqui é o JP. Manda aquele abraço pra essas lendas aí. Tim, Kleber, Clésio e o Grupo Atos, Ministério dos Vales. Tô acompanhando o BG todos os dias. O BG é líder de audiência. Um forte abraço, JP! Um abraço para o meu amigo Tim Reis. Você tem que pedir autorização pra usar a foto do Tim, rapaz. Ele pode processar, hein? Não é, bebê? Fica mandando foto aí sem avisar. Ai, pô! Oi, boa tarde, Nico! Sou de Coronel Fabriciano. Me chamo Graziele. O nome do meu esposo é G. Anderson. Mande um abraço pra nós. Estamos ligadinhos no seu programa. Você é mil! Graziele Garcia e o G. Anderson. Onde é que vocês estão aí no Coronel Fabriciano? Em Fabri. Fala o nome do bairro, Graziele. Um beijo pra vocês. Próxima! Nico! Oi! Que Deus abençoe seus dias. Amém! Sou Irene do bairro Santo Antônio. Mande parabéns pro meu filho Luiz Henrique. Ele fez aniversário no dia 16 de agosto. Que Deus abençoe todos vocês aí. Luiz Henrique, receba o parabéns da mamãe coruja, Irene. Tá no Santo Antônio aí, né, Irene? É, o Santo Antônio tem amigos aí. Próxima! Aí, ó, Natália. Ah, aniversário da Tchauzira. É, rapaz. Eu não estava na cidade. Oi, Nico! Quero que mande um abraço pra minha avó-mãe, que completou 90 anos. Que Deus continue abençoando a vida dela com muita saúde. A Natália tá aqui. Aqui está a mamãe dela. Sabe, aqui, Lamoni, é mãe da... Da Sara Ramos. Cabeleireira que cuida aí do cabelo de Roberto Tomás. É. Próxima! Beijo pra Tchauzira. Ó, que rango bruto, hein? Ah, é colorido. Que nem o Dr. Rony falou. Colorido. Tropeiro. Bebiana é demais. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Vamos almoçar toda hora. Sou o Andréa do Pérola e sou sua fã. Mande um abraço pro meu esposo William e minha filha Beatriz. Eu também tenho uma filha que se chama Beatriz. Uma ótima semana pra você e toda a sua equipe. Vocês são nota mil. Esse rango aí me atende, hein? Dá tempo a mais uma, Bebiana? Então tá, vamos lá. Boa tarde, Nico. Estamos aqui ligadinhos em vocês. Sou a Jânia do Planalto. O Planalto tá sempre com a gente colado aqui, ó. Gostaria de mandar um abraço para o meu tio Rony. Mandar um abraço pro tio Rony. Alô, tio Rony. Silene. E para Maria, mãe do Rony. Então, quer a avó? Deve ser a avó, né? Eles moram no Vila Isa e não perdem seu programa. Amamos vocês. Jânia Siqueira, do Planalto. Um beijo para o Planalto e pra turma do bairro Vila Isa. Vem comigo. Por hoje é só. Terminou. Papai do Céu dando vida e saúde. Estaremos de volta amanhã. 11h50. Mas logo mais, tem compromisso com o jornalismo da TV Leste. Saulo Bernardo chega a 155 para comandar o MG Recall. Obrigado, equipe. Tchau, família. Deus te abençoe. E aí.